fala galera do youtube beleza que é carlos do canal carlos pc game com mais uma game play pra vocês galera e hoje vou tá mostrando pra vocês aqui ó o fusquinha finalmente vou tá liberando aí pra vocês hoje galera aqui ó fusquinha fusca tubo 2012 galera tem bem top aí ó a piseira mesmo das galáxias consegui botar bastante coisa pra funcionar nele aí tá bem top vou tá mostrando a vocês ele aqui ó completo aqui ó o freiozinho dele funcionando aí a todos aí a ré também ó a ré top tá show gostei demais desse fusquinha galera você já vai deixando seu like aqui para me motivar mais que depois de susquinha aqui também eu não fiz mais nenhum mod tô querendo trazer mais com certeza para a turma toda aí então preciso de motivação também galera vocês me dão a força e poder trazer mais mod para vocês valeu galera então já vai deixando seu like e você que não é inscrito se inscreva no canal aí que tá bem top aí os mods aí eu gostei bastante desse busquinha sei que vai ter bastante crítico né tem uma parte que da roda também que não ficou perfeita né galera mas só que eu gostei bastante do mod mod ficou bem top por dentro dele aqui galera vou mostrar pra vocês o que é por dentro dele esse aqui tá botando aqui botar aqui de dia para mostrar pra vocês aqui ó eu gostei o que gostei bastante aí ó você que gostou também vai deixando seu like também por dentro aqui ó topzera membro das galaxias aí ó Aí ó Volantezinha aí foi topz tudo bem show aí o banco tá topzera também ai tá show eu gostei bastante você que gostou também ai ó vai deixando seu like também fortalecer aí aí ó placasinha do canal aí, consegui fazer quem gostou também deixa um salve aí carro de PC game aí coloquei o cano de descarga aí, os dois aclamados topzinho, a roda original né aqui na frente aqui galera simbolozinho da Vox, normal bem top né aí ó, e na frente do carro é isso aí tá bem show gostei bastante, se você que gostou também deixa o like galera, e não se esquece de se inscrever hein galera pra fortalecer aí, não se esquece aí ó, busca tudo topzera das galáxias, vamos continuar com a gameplay aqui aí galera ó, painelzinho funcional ó, ó lá painelzinho funcional, de pavê ali topzinho, aí ó retrovisor também funcionando aí ó retrovisor funcionando dois esse do lado tá meio esquisitinho mas tá funcionando ó funcionando normal do lado também funcionando normal e lá também tá agora por fora aí galera tá bem show aqui né tá muito show muito show vai deixando eu gostei vai deixando seu like se você que não gostou também deixa o comentário aí também pra tá fortalecendo as dicas aí também é boa né é bom pra o crescimento aí bom até pro crescimento do canal aí valeu então vamos colocar aqui vamos continuar nossa gameplay eu gostei da chuva aqui vou dar mais vou colocar mais um pouquinho da chuva aqui a chuva tá top aí acelerando bem aí ó acelerando bonitinho retrovisorzinho top tá show mod eu acho que na minha opinião tá muito show vai deixando seu like aí inclusive galera vou tá lembrando aqui agora que eu tô liberando ele pra download eu já falei no começo do vídeo vocês não percebeu aí ele tá sendo liberado agora o fusquinha tá no site lá do GTA V se você abrir lá não tiver ainda disponível pra download é só aguardar que eu já postei ele no site já tô guardando administração agora pra poder tá liberando ele usando a embe aqui galera do GTA V Redux né tá bem top em a embe sérgio em sérgio todos em sérgio lá tá bem top top mais top top mais top minha aqui lá o 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 Então, o Fusquinha tá aí, ó, liberadaço aí pra turma toda Fiz uma Game Freak mais pra apresentar que ele tá liberado, né Se você chegar no site, galera, e lembrando aí Se você chegar lá no site e ele não tiver liberado ainda Se aguarde que a administração está aprovando os arquivos lá, valeu, galera? Tá aprovando os arquivos lá pra ser liberado logo no site Mas o link, se não tiver aqui na descrição agora Eu vou tá deixando na descrição com certeza Principalmente com o mod aí meu, né, galera? Eu fiz, o Igor também, o Igor Christopher me deu um pouco de uma ajuda aí no finalzinho que eu precisei aí E... tamo junto, entendeu? Tamo junto, mais pra frente aí vai vir mais mods aí Tô querendo fazer um carro aí, já já também vou tá divulgando pra vocês qual carro que eu vou tá fazendo aí Fazendo um projeto aí pra vocês aí Vou tá no vídeo aí do projeto, arranquei a porta do carro E... vou tá mostrando pra vocês direitinho Qual mods que eu vou tá trazendo no próximo Mas aí, enquanto isso, vocês baixem e curtem bastante o fusquinha aí E não esqueça, galera, de deixar o comentário aí Falar se gostou, se tá bom Como é que é Entendeu? Dá sua opinião aí Dá sua opinião aí Eu vou tá descendo aqui também Um detalhe aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui agora Ó, ó Tá furando Normal Ó, ó Ó Aí ó Aí ó Aí ó O carrinho tá pegando direitinho, né Os tiros da... 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 colisão dele tá top O meu tá furando também normal Ó, ó Aqui já tá furado pelo jeito Ó lá, ó Furou, ó Top Aí eu vou tá mostrando pra vocês aqui também o motor, né Foi o que deu pra fazer como mais original Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Aí ó Aqui atrás tá beleza Só que por dentro aqui tá meio bugado Só que eu vou tá fazendo a outra versão Vou tá disponibilizando pra vocês lá A outra versão dele Já com essa parada corrigida Tô esperando um amigo me ajudar Mas tá aí, ó Bagageiro aí tá top, né Uma frente aqui Vou tá mostrando pra vocês aqui Aí ó O motor, né Aí ó Traseira Normal Né Deixei mais original possível E aí o motorzão, galera Tá um pouco simples, né Motor, mas Vou tá aprendendo a mexer mais pra frente aí Vou tá renovando tudo aí Que eu quero aprender Vou tá Compartilhando com vocês aí Do meu canal aí Valeu, galera Então Esse é o Fusquinha, meu, né Quem gostou Deixa o seu like Como eu já falei E Já, já Mais mods também Pra tá fortalecendo aí Valeu, galera Então Conta com o seu apoio aí Conta com o seu like E com a sua inscrição também No canal aí Pra tá Fortalecendo aí, galera Valeu, galera Então Vou ficando por aqui Até a próxima aí Se Deus quiser Valeu Tchau, tchau É nóis Tchau, tchau 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 Tchau